Eu tenho uma boneca vestida de azul Com sua camisinha e seu chale de tule Demos um passeio e ela se resfriou Está na minha cama e com muita dor Hoje veio médico e aconselhou Deixar óbvia ela com um garfinho Dois e dois são quatro, quatro e dois são seis Seis e dois são oito e oito dezesseis E oito vinte e quatro e oito trinta e dois Em breve ela vai querer brincar ao sol Eu tenho uma boneca vestida de azul Com sua camisinha e seu chale de tule Demos um passeio e ela se resfriou Está na minha cama e com muita dor Hoje veio médico e aconselhou Deixar óbvia ela com um garfinho Dois e dois são quatro, quatro e dois são seis Seis e dois são oito e oito dezesseis E oito vinte e quatro e oito trinta e dois Em breve ela vai querer brincar ao sol Deixar óbvia ela com um garfinho Veito a minha cama e vão beijar Pene-se